Niterói, cidade, sorriso, perço de cultura, esplendor, e de lápido teu paraíso, trinta anos de esquerdo que ficou, trinta anos de esquerdo que sobrou, Niterói vai sorrir outra vez, Alain Lira chegou, trinta e seis, com Bolsonaro e Carlos Jordi, com Alain Niterói volta a sorrir, com Alain Niterói volta a sorrir, com Alain Niterói volta a sorrir, Alain Lira, trinta e seis, Niterói família outra vez, meu prefeito Alain Lira, trinta e seis, Niterói grande bela outra vez, Niterói grande bela outra vez, meu prefeito Alain Lira, trinta e seis, Apois no Chávez. low prefeito Alain Lira, trinta e seis,